Bem-vindo! Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 6 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você se sentirá fortalecido e pronto para levar sua vida romântica ou profissional para o próximo nível hoje, querido Capricórnio, quando a lua entrar em Leão e sua oitava casa solar. Embora esse posicionamento luminar certamente possa ajudá-lo a encontrar o sucesso, você precisará se preparar para as mudanças que virão. Uma energia auspiciosa preencherá seu espaço esta tarde, quando Luna se alinhar com Júpiter, marcando a ocasião perfeita para colocar todas as mãos no convés para alguns projetos e tarefas domésticas. No entanto, você e seus entes queridos provavelmente precisarão de uma pausa quando a noite cair e vê-nos se encontrar com Marte, ou as tensões poderão surgir. Você precisa ter certeza de não ficar muito tempo sem checar aquele amigo que parece tão distante. Quer eles estejam ou não caindo de um penhasco, você está em uma boa posição para ajudá-los. Todos os seus pensamentos e atenção agora estão centrados em sua carreira. Na verdade, você está dedicando muito tempo e atenção a isso porque está apreensivo. Em vez disso, você precisa relaxar um pouco, mas ainda será capaz de alcançar o que deseja. É vital prestar atenção à sua família agora para equilibrar seu trabalho holístico. Trabalhar com outras pessoas em direção a um objetivo comum pode ser satisfatório agora, querido capricorniano, e as conversas também podem ser significativas. É fácil suavizar as diferenças com os outros, se necessário, ou continuar de onde parou com as pessoas de quem você gosta. Seus poderes motivos de persuasão e influência são fortes agora. Mentalmente, você tende a improvisar hoje, e isso abre sua imaginação. Você pode gostar de cuidar de outras pessoas ou oferecer orientação. Mais tarde hoje, um desafio menor Vênus-Plutão pode despertar ressentimentos ou medos relacionados a perda ou problemas interpessoais. As frustrações que surgem tendem a ter uma raiz mais profunda do que aquilo que aparece na superfície das coisas. Você pode encontrar um bom equilíbrio entre guardar para si mesmo e experimentar coisas novas, mas isso pode envolver algumas tentativas e erros. Pela aparência das coisas, este será um dia bastante intenso, mas, apesar dessa intensidade, os planetas estão se unindo para apoiá-lo nesses empreendimentos e possivelmente encher seus bolsos no processo. A Lua está visitando Leão e sua oitava casa de quantias fixas e dinheiro de outras pessoas, então provavelmente há algumas questões financeiras na mesa. Ao longo do dia, ela formará um ângulo harmonioso para viver em voz alta Júpiter em Ares e sua quarta casa de lar e família, lançando um agradável tom rosado ao longo do dia. Com toda essa energia na mesa, parece que você pode receber uma quantia surpresa que parece vir do nada, ou talvez de um parente gentil. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você vai pegar mais moscas com mel duque com vinagre, Capricórnio. O velho ditado só era verdadeiro como Mercúrio em seu signo cestil Netuno em peixes hoje. Há muito o que discutir no trabalho e com seus colegas de trabalho, especialmente se você tiver algo que queira trazer à tona. Como todos estarão prontamente ouvindo você, você terá que considerar seu tom, território e tempo. O cestil harmonioso pode ajudá-lo a suavizar seu feedback, mantendo uma voz forte em suas discussões profissionais ao longo do dia de trabalho. Essa energia lunar o encoraja a estabelecer conexões e a considerar áreas da vida nas quais você pode melhorar suas finanças em nível pessoal, Capricórnio. Quanto mais você analisar sua situação hoje, mais você encontrará uma sensação de alívio interior. A pior coisa que você pode fazer é evitá-lo. Reserve um tempo hoje para discutir sua situação com alguém em quem você confia. A expansão também está na agenda, pois algumas oportunidades maravilhosas estão a caminho, Capricórnio, e podem levar a resultados positivos. Números da sorte Seus números da sorte para 6 de fevereiro são 10, 17, 21, 33, 5, 3 Amor diário Hoje é o dia perfeito para celebrar o amor e abrir seu coração mais profundamente do que nunca, Capricórnio. Mercúrio mental O planeta mensageiro cósmico da mente e da lógica, continua a prosseguir através de sua primeira casa solar de identidade, seu signo do zodíaco, e se ligará em um cestil a Netuno em sua terceira casa solar de comunicação. Isso garante que você terá discussões absolutamente incríveis com seu primeiro e único. Se você gostaria de ter uma conversa franca ou negociar algo, talvez se mudar, planos de longo prazo ou até mesmo onde gostaria de passar as férias no próximo ano, faça hoje. Você encontrará um relacionamento tão doce e compassivo. As pessoas chamam essas coisas de imperfeições, mas não são, essas são as coisas boas. E então podemos escolher quem deixamos entrar em nossos mundinhos estranhos. O famoso monólogo de Chandi Goodwill Hunting fala um pouco sobre você e seu parceiro. Você viu os pontos negativos e positivos de seu parceiro e percebeu que suas imperfeições nunca surgiram com o menor desdê em sua mente. Assim como você sabe que seu parceiro é imperfeito, você também não é puro como a neve branca, mas suas peças de imperfeições parecem se encaixar perfeitamente no quebra-cabeça de seu relacionamento. Embora vocês estejam juntos há algum tempo, seu coração ainda pula uma batida toda vez que você os vê entrar na sala. Vocês estão profundamente apaixonados um pelo outro. Vocês podem ter completado um pequeno marco juntos, um marco que é pessoal e especial para vocês. No trabalho. É um dia perfeito para convidar seus oponentes a verificar sua infraestrutura e torná-los cientes do poder que você possui. Isso derrotará a maioria de seus oponentes antes que a licitação ou assinatura de um acordo ocorra e isso será extremamente adequado para o florescimento de sua empresa. Posto de posição superior, isso irá dotá-lo de mais força e dinheiro. Qual é a natureza e a condição atuais de suas parcerias e investimentos financeiros conjuntos? A lua está em leão hoje na sua oitava casa e está pedindo para você refletir apenas sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investiu neles. É isso que determina se é uma área de sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo colocando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde. O dia é mais adequado para dar um passo agressivo para melhorar sua saúde e bem-estar. Você pode participar de uma aula de exercícios extenuantes hoje ou pode começar uma dieta rigorosa, mas será capaz de manter a rotina com facilidade. Você também pode iniciar exercícios para a saúde mental, como meditação e exercícios respiratórios. Os problemas de saúde começarão a parecer menos difíceis hoje e você poderá desfrutar de um maior grau de conforto. Você pode ser mais argumentativo e controlador sob esta influência planetária, Capricórnio, tornando difícil se dar bem e ser compassivo com os outros. É importante que você deixe essa negatividade sair para que ela não permaneça dentro do seu corpo. A meditação irá ajudá-lo a limpar sua mente e focar no otimismo. Ametista cura as emoções e promove uma energia calma. Usar joias com ametista ou carregar um pedaço de ametista no bolso ou na bolso lembrará gentilmente de manter a calma e o foco hoje. As cebolas são embaladas com vitamina C, vitaminas do complexo B e potássio, e adicionam sabor a qualquer prato saboroso. Inclua cebola em sua dieta para apimentar as coisas e fornecer nutrientes ao seu corpo, Capricórnio. Família e amigos. Um excelente dia está marcado para você se deseja se estabelecer em um relacionamento. Expresse-se para sua família. Eles ficarão felizes porque há energia positiva saindo de sua posição planetária hoje. Hoje é um dia para comemorar com os entes queridos. Passe um tempo com sua família para mostrar seu cuidado e preocupação. Eles vão gostar do seu ato. Este pode ser um dia surpreendentemente estimulante, portanto, se as coisas parecem ir de 0 a 61 piscar de olhos. Bem, não fique muito surpreso. A lua está passando por leão e sua oitava casa de amor e intimidade, então é seguro dizer que você tem estado bastante pressionado ultimamente. Sim, o mundo inteiro pode se sentir bastante pressionado ultimamente, mas você está recebendo mais do que a maioria. Ao longo do dia, ela formará um trígono fluido para viver em voz alta Júpiter em Ares e sua quarta casa do lar e da família, lançando um agradável tom rosado ao longo do dia. Embora você possa percorrer toda a distância no quarto, parece que você se sentirá em casa onde quer que esteja. Intimidade física e estabilidade emocional podem andar de mãos dadas agora. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!